Vou pegar o azul marinho e vou passar aqui atrás de tudo Vou passar somente ele Eu vou passar e aí eu mostro pra vocês Passei o azul marinho em volta, puxando pra fora Puxando assim ó, pra fora, entendeu? Como se estivesse varrendo Encostei em volta deles e puxei pra fora com o pincel como se estivesse varrendo Agora eu vou encostar aqui ó, na beiradinha E vou fazer o contrário, vou puxar pra dentro E vou fazer esse movimento em volta dele, também todo Uma cor interage na outra Ó, eu puxo e depois eu dou uma esfregada Pra não ficar essa divisão ó, tem uma divisão aqui, então você vai e passa aqui ó Pra eles interagirem Uma cor tem que entrar na outra Não pode ter um contorno muito demarcado não E aí eu vou esfregando ó Encostei o pincel no branco E vou fazer isso aqui ó Vou encostar onde tem esses raios e vou dar uma puxada pra fora E aí eu vou fazer outro movimento em cima Tá? Tá? O cena é natural Eu vou fazer como se fosse um contorno aqui em volta do rosto Faço o contorno em volta Aqui embaixo da Da boca E eu vou fazer aqui no pescoço Vou passar o amarelo pele agora O pincel tá sujo de cena natural Deixa eu passar aqui em volta do olho dele É só uma sujeirinha, não é muita tinta Pouca tinta Vou passar o amarelo Amarelo pele Vou passar preenchendo dentro Onde eu não passei a tinta Esse desenho aqui Ele é simples, mas é meio complicado Porque é fácil, né? O rosto sempre dá uma leve Você sempre fica com um pouquinho de medo de fazer, né? Mas aí vocês vão fazendo desse jeito Vocês não vão ficar perdidos E vão conseguir executar Bem Assim Falar assim Nossa, eu que pintei Eu espero que vocês consigam chegar nesse sentimento Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal Você precisa se inscrever Nós temos aula todos os dias Às cinco e trinta da tarde E aulas exclusivas Os desenhos que tem no Arte Certa Você não vai achar em outro lugar Porque são desenhos feitos Com todo carinho pra vocês Eu que faço o risco O risco aqui é nosso O risco você vai baixar em outro lugar Você não vai achar Só se você vir no Arte Certa mesmo Aí você passa, ó Tinta A tinta Cor da pele E aí vai ficando estranho Mas vai com cuidado Pra você não perder o risco E passa aqui E vai tentando preencher o espaço Eles três, né? Ó Vou passar um pouquinho de branco O branco aqui na bochecha Na testa No queixo Ó Na testa Na bochecha Passar no nariz também No queixo aqui, ó Pronto Vou aplicar assim Agora eu vou espalhar Aí você vai com a moca Em dedicação Você vai espalhando Igual se fosse creme de pele Entendeu? O rosto aqui Vê esse branco Não ficar tão branco Esse branco Interagir com o bege E ele ficar mais Escuro Ó Eu vou passando Vou esfregando Pra uma cor entrar na outra Como o espaço não é grande Eu não posso esfregar muito grande Tem que ser bem curtinho O movimento Vou pegar um pouquinho De rosa chá Pra fazer a bochecha de maria Ficar mais bonitinho Dei uma encostadinha No rosa chá Aplico aqui, ó Aí eu tiro o excesso Num pano de limpeza E esfrego de novo Dá uma esfregada, ó Aí vai ficar um leve rosado Deixa eu dar uma espalhada Mais aqui Pronto Tá o azul cobalto Pra fazer o manto dela Vou passar Calma que o rosto dela Vai ficar pronto Calma Vou passar o azul Cobalto Aqui nessas linhas, ó Você vai passar isso aqui Nessas linhas Assim, ó Pra não perder o contorno Aí eu passo Aqui nas linhas, ó Passei Vou colocar um pincel mais grosso Aí eu vou com cuidado Se eu uso o pincel Que você se sentir à vontade, tá? Eu vou passar o branco aqui Pro lado de dentro Esse azul vai Vai dar uma misturada E é isso que eu tô querendo Que já faz uma integração aí Uma luz e uma sombra Um passo branco Eu ainda estou vendo Não sei se vocês estão vendo Mas eu estou vendo as linhas aqui Do azul Você vai com cuidado Pra não subir em cima do azul Pra não apagar, né? Eu ainda estou vendo ele Se eu tiver vendo, beleza Senão você vai com cuidado aí Pra você não perder o risco Aí eu vou passar O azul Só pra marcar de novo Eita, mas foi muito Vou jogar pra cá Se você tiver azul celeste Se você quiser usar outro Tão de azul Você pode usar Agora aqui por fora Eu vou dar uma passadinha Com esse azul Cobalto, ó Um pincel com branco Pra ele ficar Azul clarinho Tá vendo a cor que ficou? Com um tom de azul clarinho O pincel tá sujo de branco Aí eu passo Um azul cobalto E aí ele fica Mais Mais claro O azul cobalto O azul cobalto Aqui, ó Pra fazer Umas Onde estavam os risquinhos, né? Vou realçar Aqueles risquinhos Que são como se fossem as dobras As dobras do tecido Então eu vou Passo ele E vou esfregar ele Pra ele misturar, ó Tá vendo? Aí ele vai ficar Marcado Mas não vai ficar Muito, né? Um contorno muito definido Passo em volta Eu tentei fazer Um tom de azul mais claro, né? Se você tiver O azul mais claro Você pode usar Aqui no caso Eu quis usar esse Porque eu não tava Com azul mais claro Usei o cobalto Com branco E aí eu vou fazendo Isso aqui, ó Pra fazer Movimento no tecido Aí eu vou fazendo Isso aqui Pra ter movimento No tecido Passo aqui, ó Também, ó E eu vou fazer Um pouco com branco Também, de novo Vou pegar o branco O pincel está sujo Vou pôr aqui, ó E aqui E eu vou espalhar Aqui na direção De onde existe o ombro E passo E aqui A cabeça E aqui Pronto Agora Eu vou fazer A gente vai dar Acabamento no rosto Vamos dar Acabamento no rosto dela Aqui Eu vou usar o marrom Deixa eu passar o branco Primeiro Vou passar o branco Primeiro Pra fazer Onde é o olho O branco Com o pincel de contorno Põe aqui no cantinho Ó É no cantinho No cantinho Desse olho Eu põe no cantinho Aqui também Um pinguinho De branco Pincel com um pouquinho Tinta Numa pontinha Eu vou desenhar o nariz Aí você vai Usar o risco Que existe Como ele não apagou Aí você Só vai Realçar Esse Esse nariz Ó Você vai como se fosse Fazer um contorno mesmo Em volta do nariz Desenho muito pequeno Quando é muito grande A gente consegue Definir as linhas Sem precisar fazer um contorno Aqui é muito pequeno Então pra definir as linhas É bom fazer um contorno Mais marcado Faço assim Ó Dividi o pescoço Da cabeça Agora Aqui dentro do olho Eu vou colocar O marrom também Aqui a gente define A cor do olho Né Aqui eu tô usando O marrom Pra fazer o olho Vai passar um pouquinho De verde Junto aqui Ó Pra ser o verde Marrom Vou limpar o pincel E vou no rosa chá No rosa chá Eu vou pegar Com o pincel de contorno E vou fazer a boca Aí eu vou preencher Esse espaço Aonde é a boca Vou preencher E depois eu vou usar O vinho Pra poder fazer Uma luz E uma sombra Dessa boca Aqui Eu vou fazer A boquinha dela rosada De José não De José Eu vou deixar mais Mais masculina Né Então Não vou passar o rosa Aí eu vou usar o vinho Pra poder fazer A sombra E a divisão Da boca Limpei o pincel E eu vou passar O vinho aqui Ó Como se fosse Fazer uma divisão Aqui dentro Desse rosa chá Como se fosse Desenhar um parênteses Ó É fácil Ó Entre Tá vendo Do lado de baixo Eu passo o meio Como se fosse um contorno Como está molhado Eles vão misturar E no vinho Não vai ficar forte E aqui Pro lado de cima Perto do nariz Onde a gente tem A covinha da boca Eu passo também Como se fizesse um contorno Em volta da boca Todinha Agora eu vou pegar O branco Aí eu tô com o pincel sujo Pra encostar De ano branco Mas é bem pouquinho Branco Eu vou passar Aqui no lábio De baixo Só um pouquinho Só pra iluminar Um pouco Aí o pincel Vai Como está tudo molhado E ir pro lado de cima Dois pindinhos Pro lado de cima Pronto Aí a boca Já tá Praticamente certo Vou usar o preto Pra fazer os cílios Bem pouquinho preto Na pontinha do pincel É só um tiquinho Tem que ser muito sutil Muito suave Põe pouca tinta No seu pincel Se não der Você põe um pouquinho mais E aí você vai fazer Esse movimento Toma cuidado Pra você não ir Com preto demais Tá Pouco preto E vou fazer Como se fosse Um contorno Pro lado de cima Ó Eu vou fazer Esse contorno Pro lado de cima Eu já encosto No preto E faço a bolinha Que direciona O olhar Aqui no canto Ela tá olhando Pra Jesus Então eu ponho Ela virada Para baixo Aqui no canto Do olho Você pode vir Um pouquinho Pra dentro No canto Do olho Pro lado de baixo E vai que vocês Não estão conseguindo Enxergar bem Então eu tô Explicando Onde é direitinho Pra você conseguir fazer Tá Dúvida Você deixa aí Nos comentários Tá Tá com dúvida Pode me procurar Nas redes sociais Eu tô com o pincel Sujo de preto E encostei No marrom E vou fazer A sobrancelha Aí você vai Com muito carinho Amor Dedicação A mão bem suave No dia que você For fazer Esse desenho Também De preferência Não pega Piso Pra você Não ficar Tremendo Tá Porque é um risco Assim Ele é muito bonito Mas pra ficar bonito A gente tem que Assim fazer Com bastante Delicadeza Vou passar aqui O pincel Está sujo de preto E eu estou passando No marrom Então Tem momentos Que o preto Ele reage Então ele faz Uns risquinhos E é onde dá O movimento Do cabelo E eu passo O marrom Pra fazer Aqui o cabelo Dela E aqui Pro lado De trás Eu posso Até Continuar Aqui E aí Eu passo Esse marrom Até aumentar Mais esse cabelo Você vê Um pouquinho Mais pra frente E passa Aqui E do lado De lá A gente faz A mesma coisa Fica mais bonito Mas aí Você faz Se você quiser Senão O risco Não está Mas você pode Fazer No seu tecido Aí também Eu preencho Esse espaço De trás E eu posso Descer Um fio Pra baixo Até baixar Mais aqui Também Aí Vai ficando Bonito Dá Movimento Do desenho E vou Usar O preto Vou Usar O preto De novo Que eu vou Fazer uns riscos Com o preto Nesse marrom Aí Eu vou Passar Ele Ó Você vai Passar Fazer Como se fosse Como se fosse Desenhar Os cabelos Com o preto E aí Você vai Passando E aí Eu vou Passar O pincel No pano De limpeza Que está Com oito Preto E vou Voltar Aqui E fazer O movimento Do cabelo Você vai Você vem Você vai Você volta Aqui o cabelo Não vai ter Tanta coisa Porque O cabelo Tem só Um pouquinho De cabelo Do lado Do rosto Aqui Posso mais Passar um pouco Mais de preto E aí Eu fiz O rosto De maria Aqui em cima Você pode Passar um Dourado Eu vou Até passar Vou usar Tinta metálica Se você não Tiver Você pode Passar Com amarelo Se você Tiver Com glitter Você pode Passar Com glitter Vou passar Uma tinta Dourada Aqui Essa é Metálica De tecido Mas aqui É só Se você Quiser Não precisa Ser exatamente Decidido Passei o preto Com um pouquinho Tinta no pincel Você vê Que está falhado E agora Eu vou Passar o marrom Com o mesmo pincel E o pincel Ele está sujo De preto Aí eu vou Aplicar a tinta Aonde eu não Passei tinta Então Desejo aí Para você Que está assistindo Esse vídeo Que quando Chegar o Natal Que as coisas Assim Se renovem Na sua casa Que você Tenha a esperança De que Coisas boas Virão Se você E plantar Então Aqui nós Estamos plantando A gente está Pintando Esparecendo A nossa cabeça Enchendo a cabeça Com coisas boas Não parando Para ficar Enchendo a cabeça De coisa Que não te leva A lugar nenhum Então eu espero Então eu espero Que aqui Nas aulas Do Arte Certa Te inspirem A querer Sempre fazer o bem O próximo Porque aqui É o nosso Cantinho da arte É o nosso É a nossa Terapia das cores Aqui É o momento Da gente relaxar E da gente fazer Uma coisa boa Com o nosso tempo A gente aprender A pintar Para a gente poder vender Ou então Para a gente usar Na nossa casa E espere Que quando você Faça esse desenho Ele traga Bastante alegria Para o seu coração Porque Na hora que eu fiz Eu fiz Assim pensando E trazer muita alegria Para todos nós Porque a família A família Aqui José, Maria E Jesus Que eles Que essa família Sagrada Esteja presente Na casa De vocês Família Sagrada Que ela proteja Vocês Para vocês Continuar aqui Com a gente Continuar aqui No nosso Cantinho da arte Passei em volta De tudo Tá vendo E aí Aqui é a barba Dele Vou fazer Com o outro Pincel Agora a gente Vai usar O pincel De contorno Para a gente Poder Fazer Alguns detalhes Nessa parte De cima Do cabelo Dele O cabelo Dele Ficou estranho É porque Não está Com esse sombra A gente Vai dar Movimento Agora Vou usar O pincel De contorno E vou Fazer Como se Fosse Uns parentes E aqui Você Vai Fazer Para fora Cabelo Tem luz E sombra Então Aqui a gente Vai fazer Um muito Simples Porque o cabelo Não é muito Não é grande O desenho Por lado De fora Eu venho Por fora E puxo Para dentro Para dentro Eu venho Para fora E venho Fazendo O parênteses Para dentro E aí Eu faço Esse movimento Ó A gente Poder Fazer Ó Aqui Eu estou Puxando Para fora Tá vendo Agora Eu vou Puxar Para dentro Vou Por fora E vou Para dentro Ó Puxar Por fora E para dentro Posso pegar O pincel Que eu estava Usando E Dá uma Só uma Espalhadinha Não é esfregando É só Empurrando Põe no movimento Desenho Entendeu Não faz força Não Agora Eu vou Usar O marrom Que eu vou Fazer Aqui perto Da barba Dele Passar Aqui perto E o pincel Está sujo De preto E aí Você vai Com a Mocaria Dedicação Preenchendo O espaço Vazio Aqui está vazio Eu estou Preenchendo O espaço Ó Eu vou Preenchendo O espaço Tá vendo Eu vou Fazendo Esse movimento Você vai Com o pincel Amor Carinha Dedicação Passa Ele Aqui Eu vou Subir Um Pouquinho Agora Eu vou Fazer Um leve Contorno Do nariz Porque O lado Debaixo Dele Aqui Já está Preenchido Com a Barba E aí Eu posso Subir Uma Linhazinha De um De um lado De um lado Mais forte Do outro Lado Um pouco Mais fraco Aqui Eu vou Preencher Mais o Espaço Porque Estou Vendo Pontinhos Brancos Do lado Também Só Só Preenchendo O espaço Que Você Está Vendo Branco Agora Eu vou Usar O Branco Para Poder Fazer A parte Branca Dos Olhos Vai Ficar Aparecendo De Maria Você Vê Que Nem Dá Para Ver Direito Mas Tem A parte Branca Que Você Tem Que Fazer Porque Se Aparecer Você Fez A parte Branca Aqui No Cantinho Aqui Vai Vou Para O Marrom Eu Vou Fazer O Direcionamento Do Olho Você Faz Como Se Fosse Uma Luazinha Meia Lua Para Tirar Para Abaixo Aqui Na Boca Eu Vou Passar Um Pouco Desse Marrom E Agora Eu Vou Passar O Amarelo Pele Só Tirei O Excesso Do Pincel No Pão De Limpeza E Vou Passar Amarelo Pele Aqui E Vou Dar Mais Fregadinha Para Esse Tom De Marrom Ficar Um Pouco Mais Claro Mas Não Ficar Muito Claro Vou Passar Mais Um Pouquinho Marrom Porque Eu Acho Que Eu Passei Branco Com Amarelo Pele Demais Tem Ficar Mais Escuro Um Pouquinho Só Então E Vou Passar Marrom De Novo Como Se Quisesse Fazer Um Parênteses No Meio Desse Tom De Bele Pronto Agora Ficou Certo Vou Encostar No Preto O Preto E Com Marrom Um Pincel Vou Fazer A Sobrancelha E Aqui Vou Fazer A Outra Fiz A Sobrancelha E Agora Vou Fazer Os Cílios Lá De Cima Você Vem Com Pincel Amor Carina Dedicação Pouca Tinta No Pincel Encosta Aqui Em Cima Como Se Fizesse Contornal E Você Faz E Você Faz Um Parênteses Lá Descendo E E Aí Faz A Bolinha Do Olho E Contorna Aqui Só que O pincel Parece Que Não Quer Entrar Lá No Folhinho Estou Estou Vendo Buraquinho Estou Entrando Lá Pronto Eles Estão Olhando Para Abaixo Né Então O Foco Da Visão Deles Vai Ficar Diferente Porque O Olho O Olho Está Para Baixo Está Olhando Direcionado Para Frente Aí Você Vê Onde Precisa Preencher O Espaço Que Precisa Ali Eu Estou Vendo Tem Furinhos Aí Você Dá Os Acabamentos Que Precisa Tá O Pincel No Marrom O Pincel Está Sujo De Preto Passar Ele No Marrom Passar Ele Aqui Ó E Eu Vou Passar No Siena Só Para Deixar O Pincel Voltar A Cor Do Marrom Né Ó E Agora Eu Vou Passar O Siena Limpar O Pincel Porque Esse Preto Tá Interagindo Tiro O Excesso E Agora Eu Vinho E Espalho Esse Siena Natural Ó E A gente faz O Brilho Aí Você Vai Fazer Um Leve Contorno Com Siena Na Mão Vou Fazer Essa Mão Também Essa Parte De Baixo A Palha Ela Também Vai Ser Toda No Siena No Marrom E No Amarelo pele. Ó, fiz o contorno das mãos, tá vendo? Agora, aqui é o pézinho de Jesus. Eu ia fazer as mãozinhas de Jesus, só que eu falei, aí vai ficar muito complicado. Já tem o pé, ainda vou fazer as mãos, aí vai ficar mais complicado ainda. Faça aquele contorno, ó, em volta do... Faço o contorno em volta. Aí, o contorno aqui em volta da boca, em volta dos olhos. E aí, ó, depois que eu fiz esse contorno, eu vou fazer aqui a parte de trás, ó. E aqui é pano. A parte de trás lá, eu vou contornar também, porque senão ela pode dar interferência no rosto. Aqui vai ser amarelo pele também. Amarelo não, vai ser cena natural. Aí eu passo aqui, ó, e faço esse movimento. Daqui também eu posso fazer a mesma coisa. Que eu tô contornando em volta. E agora, eu vou passar o marrom. Vou passar o marrom aqui, nesse contorno aqui, e vou fazer esse movimento, ó. E aqui, eu posso fazer a mesma coisa. Passo o marrom. Passo o marrom. E aí, eu vou fazer esses riscos pra fora. E aí, eu vou fazer esses riscos pra fora. Ali no canto, a gente já tem que fazer, já um espalhado, ó. Você vai pegar o pincel, e vai fazer esse movimento, ó. Só pra... preencher. Agora, vai preencher com amarelo pele, o rosto. O rosto de Jesus. Agora, a gente vai preencher aí com amarelo pele. Com cuidado, pincel de... O pincel que você tenha confiança. Você passa aqui, com cuidado, sem misturar ainda. E aí, eu passo... Aqui dentro. O amarelo pele. E aí, eu já vou passar na mão de Maria. O amarelo pele também. E aqui, a mesma coisa. Depois, a gente faz o contorno novamente. Esse amarelo pele. Aí, eu passo... Ó. E esfrego devagar. Pronto. Agora, a gente vai fazer... Começar a fazer o rosto. Vou usar o vinho. E vou passar aqui, ó. Porque eu quis deixar a boquinha de Jesus aberta. Passei o vinho aqui dentro. Vou passar o marrom. Ah, vou passar o branco primeiro, gente. Esqueci. Fazer a luz. Depois, eu passo o... Depois, eu passo o marrom. Fazer o mesmo movimento que a gente fez no José e Maria. Passar aqui pra dar uma luz. Na mão dela também. E aí, a gente dá uma espalhada. Espalhada. Ó. Dei uma espalhada. Vou usar o rosa chá. Vou fazer... Uma encostadinha no rosa chá. Pra fazer a bochecha. Aí. E espalha. E agora... Agora sim, eu vou usar o marrom. E eu vou fazer o narizinho. E daqui, eu já faço um pouco da boca, ó. Você encosta pro lado de cima. E pro lado de baixo. E aí, eu vou usar o branco agora. Pra fazer o olhinho. O olho vai ser diferente. E eu já vou passar o brilho no olho de José e de Maria. Ó, eu posso preencher todo o branco. E depois eu direciono o olhar. E aqui, José e Maria, você pode fazer um pontinho pra baixo. E se direciona o olhar, né? Agora eu vou usar o marrom de novo. Limpei o pincel. Vou no marrom. E aí, eu direciono o olhar. Preto. E agora, a gente vai usar o preto. Pra fazer a parte preta do olho. E fazer também o brilho. O... Os cílios. Passo o preto dentro. Amor, carinho, dedicação. Porque é muito pequeno. E eu vou fazer por fora. Agora eu vou no marrom. Pincel surdo de preto. E aí, eu vou fazer por fora. Vou fazer aqui por fora. Uma sobrancelhazinha. Mas bem suave. Ficou grossa. Apaga e faz de novo. E aí, eu vou fazer isso, ó. Você vai fazer risquinhos, ó. Vou fazer o cabelinho. O cabelo de Jesus... Luiz. Você faz o dia que você quiser. Tá bom? Não tem necessidade de fazer exatamente o dia que eu estou ensinando. Aqui na orelha. Fazer uma voltinha, ó. E aí, o cabelo. Eu vou fazer uns risquinhos. Jogar uns pra cima. E aí, a gente vai preenchendo aqui o cabelo. Vou passar um siena natural no cabelo pra dar um brilho. Um pouquinho de siena natural no cabelo de José. Aí, eu vou pegar o pincel e vou dar uma espalhada, ó. E agora, gente, a gente vai fazer o pano. O pano, eu vou usar o siena natural. E vou fazer um... E vou marcar aqui aonde tem essas dobras desse tecido. Tá vendo? Agora, eu vou passar o branco. Eu vou passar o branco. O pincel tá sujo. Vou passar o branco aqui onde eu não passei a cor. E agora, eu vou espalhar. Aí, eu espalho e esfrego. E aí, já vai ter na luz e a sombra do tecido. E aí, eu vou esfregando, ó. No pincel, você consegue fazer os efeitos de luz e sombra. Porque você faz um contorno. Um contorno em volta, né? E depois você esfrega. Mas aí, a gente foca também em ver o que está atrás, o que está na frente. É super importante pra poder fazer o desenho ganhar a vida, né? A luz e sombra, elas são importantes pra isso. Porque dá ilusão e movimento ao desenho. Quanto mais você faz uma sombra mais em degradê, mais ela vai ficar mais realista, né? Lembrando os desenhos virtuais. Você vê que desenho virtual, ele não tem luz e sombra, né? Quer dizer, ele não tem contorno igual os desenhos antigos. Porque eles são baseados em tentando imitar o real. Então, é luz e sombra. E é isso que a gente aprende aqui no Arte Certa. Sempre tentando ensinar pra vocês do jeito mais fácil, mais descomplicado do mundo. Tentando fazer, assim, uma coisa bem simples mesmo, pra você que está começando, conseguir fazer. Agora, eu encostei no marrom. E vou fazer aqui, ó. A divisão dos dedos, ó. Do pezinho de Jesus. Pra dar pra entender o que é. E aí, eu vou demarcar novamente aqui, essas linhas. E vou passar o pincel. Pra suavizar. Que isso aqui, de suavizar, que é o efeito de luz e sombra, que você vai fazendo uma cor, acabando e começando a outra. Agora, a gente vai fazer a manjedoura. E a manjedoura, eu vou passar com o pincel, que eu tava passando branco, eu posso continuar com ele. Vou fazer aqui, ó. Uns riscos. Por fora. Põe o preto aqui, ó. Põe o preto em volta. Aqui vai ser como se fosse a continuação da roupa de José. Como ela está atrás, fica mais escura. E aí, eu vou espregando aqui pra preencher os furinhos. Agora, eu vou passar, eu vou limpar o pincel e vou passar no ciena natural. Aonde eu não passei a cor, vai ser ciena. E aí, eu vou passar o ciena aqui, ó. Agora, eu vou passar amarelo. Vou usar o amarelo ouro. E aí, eu vou fazer uns riscos assim. Você vai com o pincel de lado e vai fazendo um vai e vem. Ó. E encosta, eu vou puxando. No movimento do desenho, tá vendo, ó. Movimento do desenho. O pincel vai indo aqui, nesse movimento. Aqui vai ficando meio reto e depois vai virando pra lá. Entendeu? Pra lá e pra cá, ó. Isso é super importante, tá? Ele é fácil de fazer, mas tem que fazer o movimento certinho. E vou fazer o mesmo movimento, ó. Pincel de ladinho. Eu passo aqui, fica mais reto e aqui começa a fazer curva pro lado de lá. E aí, você faz o movimento. Ó. Vai fazendo movimento e aí você vai espalhando. Tá vendo? Aqui embaixo, você pode ter que dar uma passadinha de luz, né? Mas eu vou usar o marrom pra fazer uma divisão. Aqui, ó. Passo aqui pra fazer a divisão. E daqui eu posso dar uma subida. E aí, eu posso subir fazendo esse movimento, ó. Você encosta fora. Encosta fora e puxa pra dentro, ó. Aqui. Pra dar a ilusão que tá pra fora, né? E aí, eu posso fazer de novo o mesmo movimento. Seguir com ele com o siena, ó. Pra dar aquela iluminada, ó. Pronto. Tá vendo? Que aí dá pra dar o movimento da palha, né? Que ela tá caída pra fora. Agora, a gente vai fazer aqui a faixa. A faixa, ela é parecida com a faixa que teve nesse vídeo aí que eu tô mostrando pra vocês. Que é do Papai Noel. E aí, eu vou fazer o mesmo movimento que eu fiz lá naquela faixa. Também vou indicar pra vocês assistirem. Eu sei que é desenho, mas é uma aula muito especial, feita com todo carinho pra vocês. Como todas as aulas. Mas essa daí, ela tem uma mensagem bem bacana. Pra mostrar pra vocês se realmente vocês querem ser artistas. Aí você fala, ah, mas eu pinto pano de prato, não sou artista. É sim. Você tá fazendo arte. Você tá impactando as pessoas com o que você está fazendo. Então, se você realmente quer impactar as pessoas com os seus panos, com as suas pinturas, você tem que assistir esse vídeo que ele é super importante. Indico pra vocês que vocês têm que assistir, não por ver o olho sendo feito, mas pela mensagem que eu falo no vídeo. Essa é a parte importante. E agora, eu vou passar esse branco. E eu tô falando pra vocês, assiste lá o vídeo, porque tem uma mensagem muito boa pra quem realmente quer pintar. Então, se você, ah, não, eu quero realmente trabalhar com isso, realmente eu quero fazer a diferença com isso, então você tem que assistir esse vídeo. Tem que assistir. Porque lá tem uma mensagem muito bonita. Não pelo desenho, mas pela mensagem. Você precisa escutar. Porque lá tem uma mensagem super especial pra você. É super especial pra você. Mas é especial de verdade. Tanto é que eu coloquei ela em destaque no canal, por causa que eu gostei bastante, porque foi a benção do Senhor pra falar uma mensagem tão bonita da tela. Eu quero que vocês escutem, porque vai fazer muita diferença no jeito de vocês pintarem. As vezes pode ficar perdido, né? Fala assim, ah, eu perdi a letra, e agora? Aí aqui eu tô fazendo desse jeito. Ó, eu vou preenchendo em volta da letra, tá vendo? Eu vou com o pincel e vou em volta aqui da letra, pra não perder o risco. E aqui eu vou fazer a letra de azul marinho. Ou azul cobalto, não sei ainda. Eu passo branco e esfrego. E com bastante destreza aí pra preencher os furinhos. Você vai passando e vai preenchendo os furinhos que vão aparecendo. E aqui eu vou passar também o branco. E aqui a mesma coisa. E agora desse lado, a gente vai fazer também o mesmo movimento. Eu vou passar aqui, ó, em volta desse... Vou passar em volta aqueles contornos aqui de mão. Com bastante cuidado pra não borrar. Agora, gente, eu vou usar... Se você tiver aí, você usa. Se você não tiver, aí você pode usar o branco mesmo. Eu vou usar essa tinta aqui, ó. Tinta dimensional com glitter. E vou fazer uns riscos aqui, ó. E a estrela, eu vou preencher com ela. Eu posso fazer umas puxadinhas da estrela pra fora. E aqui, ó... Nas linhas eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer essa... Esse brilho puxando pra fora. Aqui a lá tinta que eu passei ali, eu vou passar aqui em volta das letras aqui embaixo. Aí você faz voltar todos pro mesmo lado. Pronto, lado de cá e de baixo. Escolhe um lado e vai. Aí você observa pra ver onde falta ainda preencher alguns detalhes. Aqui faltou fazer um contorno das mãos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar Em arte certa 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 Em arte certa